A ferramenta financeira que está ajudando o setor leiteiro também é aplicado no laticínio. Eu vou conversar com o Nestor Marques, ele é proprietário do laticínio Santa Helena. Nestor, de que forma esse software, essa ferramenta está auxiliando você lá no laticínio? Essa ferramenta é uma ferramenta que a gente está pioneira no setor leiteiro. É o primeiro laticínio que a gente está adotando junto com a cooperativa Cicobi e junto com a empresa Sob Controle, que é a gerenciadora de propriedade. Essa ferramenta é muito importante para o laticínio porque o produtor, geralmente, quando chega ao final do mês, ele tem um déficit de caixa, que é normal porque a atividade ela paga uma vez por mês e o produtor tem contas, às vezes, que acumula, por exemplo, a compra de ração, um plantio do milho para fazer silagem, medicamento. E muitos produtores têm esse problema de fundo de caixa e essa ferramenta vem para quê? Para auxiliar o produtor, ele vai no aplicativo do celular mesmo, o laticínio é a valista do produtor, então ele entrega o leite dele, ele vai ter um valor que ele, sem pedir para ninguém, ele vai lá, vai ter um crédito pré-aprovado. Está disponibilizado. Está disponibilizado. E quando ele precisar desse recurso, ele vai simplesmente pedir no aplicativo e ele vai estar disponível para ele usar. O leite a gente sabe que é uma atividade de altos e baixos. Um ano está bom, dois, três anos não, depois... E você acha que isso vai normatizar um pouco, regularizar essa curva? Ela vai melhorar essa curva, porque um dos pilares desse projeto é o gerenciamento da propriedade. Então, tem vários produtores que já fazem esse gerenciamento, mas tem muitos produtores que não enxergam onde ele está perdendo dinheiro, onde ele pode melhorar. Por exemplo, uma vaca que produz 10 litros de leite come a mesma coisa que uma vaca que produz 40. Então, esse gerenciamento vem para quê? Vem para ele ter uma simetria na produção de leite, uma constância na produção de leite, um gerenciamento melhor da propriedade, diminuindo, assim, a necessidade de fluxo de dinheiro de fora, externo. Ok, Nestor. Obrigado pelas informações. Então, é isso. Setor leiteiro adotando tecnologias para melhorar a eficiência no setor. De Cascavel, Show Rural, Mauro Andrade.